E vamos lá Vamos lá galera, vamos que vamos Chegamos em mais outro boss com Aragorn O personagem da vez Saído diretamente Do Senhor dos Anéis E entrou aí no jogo Dark Souls 3 Galera Entrou aí no jogo Dark Souls 3 E vamos partir então Para mais outro boss Vamos lá Invocamos aí mais um integrante Da Sociedade do Anel O Gold O Mão Negra Eita, nós Vamos embora Vamos ver o que vai dar nesse boss Galera Vamos partir Bora E vamos partir para o boss Vamos lá 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 vamos lá, aqui está o bote acho que não vai nem puxar esse bote o Omega está arregaçando ele também é galera, Pontífice Sullivan derrotada pelo Mão Negra e por Aragorn eita nós, fechou galera, fechou aqui mais um bote derrotado e no próximo a gente volta com mais um pouco das aventuras de Aragorn é isso aí galera e até o próximo, não esqueça de dar aquela assinalada no joinha e no próximo a gente volta, beleza galerinha? e fui! e aí e aí